Vitor, Vitor, Vitor! Véio, não vamos, mano. Vamos com calma, mano. Velho, mas nós temos que tentar se arriscar, mano. Ela falou pra nós não se arriscar, mano. É muito perigoso, eu sei, velho. Ficar só nós dois aqui, velho. Mas acho que nós vamos ter que voltar, mano. Mano, mano. Mas vamos, vamos. Olha, faz atenção, mano. Nós estamos nós dois, velho. Ó, você pega, se acontecer qualquer coisa, mano, você só corre, mano. Não olha pra trás, mano. Velho, só pega e corre, mano. Se acontecer qualquer coisa, mano. Toma lá, mano. Mas pega e volta agora. Mano do céu, cara. Da onde que veio isso, velho? Luiz. Ô, mano, mano, mano. Velho, tá saindo fumaça, mano. Tá saindo fumaça, mano. Lá, mano. Tá saindo fumaça, Luiz. Velho, era aquele lá que não estava, mano. Era aquele que não estava, mano. Ô, Luiz, por isso que nós vamos embora, cara. Mano. Seu velho, eu quero saber, não é falo. Você quer ir, mano? Mano, o céu, cara. Velho, velho, velho. Tá pegando fogo, mano. Vai, 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 vai. Vai pra lá, vai pra lá. Mano, velho, o que que tá acontecendo aqui, Vitor? Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Vamos embora, Luiz. Não se assusta, mano. Velho, o que que tá acontecendo aqui, velho? O que que tá acontecendo aqui, mano? Aí, velho, coia. Aí, cara. Ah, velho, tá banhado aí, mano. Toma cuidado, velho. Ô, que loucura, mano. Ô, que loucura, mano. Velho. Vitor, Vitor. Vamos, vamos, vamos. Não, Vitor, vamos. Não tem jeito, mano. Vamos vazar, mano. Vamos vazar, Vitor. Velho, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, mano. Ô, Luiz. Luiz. Mano, o Luiz, cara. Ô, Luiz. Mano, o Luiz sumiu, cara. Ô, Luiz. Cara. Ô, Luiz, pare de brincar, Luiz. Ô, Luiz. Mano, o Luiz sumiu, cara. Mano. Ô, Luiz, pare de brincar, cara. Meu Deus do céu. Cara, o Luiz sumiu, mano. E agora, cara? Ô, Luiz. Onde você tá, Luiz? Ô, Luiz. Ô, Luiz. Ô, Luiz. Ô, Luiz, só pode tá brincando comigo, cara. Ô, Luiz. Cadê você, Luiz? Mano, eu passo, cara. Ô, Luiz. Pode brincar, só. Tá brincar, só brincar, só brincar. Cara, o Luiz sumiu, pessoal. E agora, mano? Ô, Luiz. Mano. Luiz. Ô, Luiz. Luiz. Ô, Luiz. Gorda, cara. Gorda, cara. Ô, mano, sai daí, Luiz. O que que deu, cara? Ô, Luiz. Sabe, cara? Ô, Luiz. O que aconteceu, cara? Eu tô com fogo, mano. Ai, velho. Você é louco, cara? Eu tô com o Luiz. Vivi, tu vai embora. Ô, Luiz. Calma, Luiz. Calma, calma, cara. Senta, só calma, mano. Vem, vem, vem. Calma, Luiz. Boa, cara. Ai, velho. Eu caí. Já calma, cara. Vem, ajuda. Vem comigo, vem comigo. Ai, velho. Eu acho que minha perna. Calma, Luiz. Calma, cara. Ai, cara, bem o que você falou, mano. Se eu soubesse, não tinha, cara. Calma. Falei pra você, Luiz. Vamos embora, cara. O que que aconteceu, mano? Mano, você sumiu, cara. Você sumiu, Luiz. Eu apaguei do nada, mano. Eu apareci lá, velho. Mano, você sumiu, cara. Eu entrei em desespero, cara. Ai, mano. Eu tô me apertado, vendo muito, Victor. Calma, cara. Luiz. Ai, cara. Como que eu não vou embora, mano? Falei pra você, cara. Eu falei ainda, cara. Mano, eu apaguei, Victor. Eu acordei lá, mano. O que aconteceu, cara? Mano. Cara, você sumiu, cara. Como assim sumiu, mano? Você sumiu, cara. Como assim sumiu, mano? E aquele fogo, mano? Ô, mano. Como que tava pegando fogo, velho? Cara. Como que tava pegando fogo, mano? Mano, eu entrei em desespero, cara. Procurei, procurei. Você não achei, cara. Cara, quando eu vi, cara. Você tava no meio do fogo, cara. Mas eu sumi, mano. Do nada. Sumiu, Luiz. Sumiu, cara. Cara, eu sei que eu apaguei, mano. Eu acordei lá deitado, mano. Vamos embora, Luiz. Vamos embora, cara. Ô, Luiz. Senta aí, cara. Saca lá, mano. Senta aí. Cara, tô tremendo, velho. Ai, cara. Eu acho que eu acho que você cai, não, mano. Eu acho que eu choro. Ô, mano. Você apagou, cara? Você apagou ou não? Mano, você sumiu, Luiz. Velho, eu peguei e apaguei, cara. Eu sumi, mano. Ô, cara. Isso me mata o coração, Luiz. Eu só sei que eu desmaí, mano. Eu sumi, velho. Eu fui aparecer lá deitado, mano. Que louco, velho. Cara, eu falei pra você. A Sabrina falou. Não vão, cara. Não vão pro lugar arriscado, cara. Essa, mano. Tô cheio de espinho, velho. Eu acho que eu caí em cima lá, velho. Ô, mano. Isso não tá bem estapalho, Luiz. Caralho, vocês sabem o que tá acontecendo aí, família? O Luiz, né? O sol não tá podendo gravar. Ai. Luiz? Ô. O que é aquilo? O que é aquilo, mano? Tá vendo, Luiz? Tô vendo, mano. É uma luz, mano. O que é aquela luz, mano? Victor, grava lá, mano. Grava lá, mano. Mano, chegamos perto. Não chegamos, Luiz. O que é aquilo, mano? Luiz, não chega perto, Luiz. Não chega, cara. Você quer ir lá, velho? Não sei, mano. Isso é uma boa ideia, cara. Victor, vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Victor. Calma, mano. Calma, mano. Calma. Mano. Mas vai ter que ir lá, velho. Ô, Luiz. Mano, será que é uma boa ideia, cara? Apagou. Apagou, mano. Luiz? Apagou, velho. Vai não, cara. Vamos embora, Luiz. Vai, mano. Vai, vai, tem que voltar, mano. Vai, cara. Vai. Ô, Luiz, não tá bem. Vamos embora, cara. Você machucou muito, Luiz? Você machucou, cara? Tem que ver o que é isso. Deixa eu ir gravando, mano. Grava, mano. Deixa. Mas vai ter que voltar aqui ver o que é isso, mano. Ô, mano. Ô. Mano. Cara. Luiz. Vai aqui por cima, vai aqui por cima, mano. Você caiu, cara? Você tá aí aqui por cima, mano. Ô. Que louco, mano. Velho, eu sei que eu apaguei, Victor. Mano, eu apaguei, mano. Não dou nada, velho. E fui aparecer ali, mano. Ai. Velho, me explica, mano. Quando fui ver, você tinha desaparecido, cara. Desespero que eu entrei, cara. Desaparecido, mano? Mano. Você tava apagado e no meio do fogo, cara. Mano, eu só me lembro aqui, ó, mano. Que eu tava correndo, mano. Eu pedi desmaí, cara. Ai, mano. Senta aqui, velho. Calma aí. Ai, velho. Galera. No último vídeo que nós tava fazendo aqui, mano. Velho, apareceu eu, né? Apareceu eu, velho. Não era você, Luiz. Não era porque você tava na câmera, cara. Não era, mano. Mano, como que fala, mano? Era um crony meu, mano. Tava na minha frente, velho. Tava pegando fogo naquela porta, mano. Ô, que louco, Victor. Velho, até agora você ia acreditar, mano. Ô. Mano, lembra que a Sabrina falou. Não demorem, cara. Não vão. Eu acho que nós estamos arriscando demais, mano. Esse local é muito forte, cara. A galera que conhece aí, mano. Você quis vir também, cara? A galera que conhece esse local é muito forte, galera. Mano, muito, muito, muito forte. Pessoal, explicando aqui o que que eu e o Victor estamos fazendo nesse local. Nós viemos investigar, né, Victor? Infelizmente, o João, vocês sabem que tudo que aconteceu com ele aí, né? Ele levou os tiros aí, mano. Entrou em estado grave, mano, no hospital. Ocorreu tudo bem a cirurgia, mano. Ele quase perdeu o movimento, né, velho, da mão, mano. Quase perdeu a família. Ainda que eu não sabia ainda, que o Luiz ainda me falou, né, que eu fui lá no hospital ver ele ainda lá, né? Você foi lá, velho. Mano, mas foi muito louco. Mas os pessoal vão comentando embaixo aí. Pessoal vão comentando embaixo aí. Vão fazendo as orações pra ele se recuperar logo, pra ele voltar logo com os vídeos aí, né, Luiz? Mano, eu acho que de hoje em diante, eu acho que uns 4, 5 dias ele consegue voltar, né, mano? Sim, mano. Eu acho que ele consegue voltar firme, mano. Ele não vai voltar 100%, mano, mas ele vai voltar, velho. Olha isso. Aqui, Vitor. Tá pegando fogo lá no canto? Ai, cara. Calma aí, mano. Vitor, eu não tô conseguindo andar, mano. Senta, mano. Ferrou, velho. Ferrou, Vitor. Senta. Ai, mano. Você nos loucou? Será a perna, Luiz? Não sei, velho. Tá latejando, mano. Luiz, mandar a Sabrina levar você no hospital, cara. Ah, mano, será, velho? Não, mano, mas acho que não é nada demais, mano. Passa o teu movimento, velho. Velho, nós só temos que ir embora agora, velho. Ficar nesse local não é nada bom, mano. Calma, Luiz. Velho. Enfim, família. Fica na citação, velho. O voo acabou levando o tiro na gravação, mano. Vamos, 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 vamos. Eu tô seguindo nós vamos ver mais alguma coisa. Será, mano? Vitor, se você tiver moral, nós voltamos, mano. Mano, você que sabe. Você quer entrar ali, velho? Cara, se você estiver bem, eu volto. Se eu não estiver bem, vamos embora, Luiz. Não, vamos, vamos, vamos por aí, mano. Tem certeza, mano? Vamos lá onde eu tava caído, mano. Tem alguma coisa lá, velho. Ai, velho. Vamos voltar, mano. Vamos voltar. Ai. Mano, acho que não cruza aí, Vitor. Fica comigo. Ai, cara. Ai. Velho. Acho que por aqui vai, Vitor. Família, eu não sei o que que tá acontecendo aqui, mas tem alguma coisa tacando fogo, né, Vitor? Velho, tá pegando uma chama. Pessoal, ele desapareceu do nada, pessoal. Eu entrei em desespero. Quando eu, eu só escutei um grito, cara. Eu não sei se era você. Um grito, cara. Eu escutei. Eu não me lembro se eu gritei. Um grito. Ah, um grito. Cara, quando eu virei a câmera, estava em volta do fogo, cara. Em volta do fogo, né, mano? Velho. Cara, tem alguma coisa aqui pedindo alguma ajuda nossa, mano? Pode ser que eu estou fácil isso. Será, velho? Vitor. Velho, vamos lá. Vamos lá, mano. Ai. Velho, que louco, mano. Pois, muito bem. Mano. 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 Vem, 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 Vitor. Vem, Vitor. Vem, vem, vem comigo, mano. Vem comigo, vem comigo. Ai, eu não tenho como cruzar, Vitor. Ai, eu não tenho como cruzar, mano. Vem. Ai, cara. Ai, família. Vai, só corre, mano. Só corre, mano. Eu não vou mais arriscar, mano. Ai. Ai, mano. Ai. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ai. Ah. Ah.